Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para uma gameplay pauper jogando de Monoblack Burn Madness, testando uma carta nova, carta que acabou de sair para o formato pauper, que veio em Ravnica Remastered, uma carta que já era de outras aridades, ela era incomum, se eu não me engano, e ela passou a ser comum e por causa disso vai ser válida, está sendo válida, no formato pauper, que é o Slitherhead, em português cabeça deslizante. Basicamente é o seguinte, é uma mana híbrida, para quem não sabe como é que funciona uma mana híbrida, pode ser paga ou com mana preta ou com mana verde, é bem flexível essa habilidade, porque tu consegue colocar ela num Monogreen, num Monoblack, num BW, num GW, num Gru, basicamente qualquer deck do formato, qualquer combinação de cores, tu consegue aí castar essa criatura ali facilmente, já que ela é tanto uma mana preta quanto uma mana verde, e isso é muito, muito bom. E ela é um barra 1, mas ela tem uma habilidade interessante que é a habilidade de Scavenge, que eu vou ter que abrir aqui no Scryfall, porque agora que eu vi que no Magic Online não está aparecendo o texto dela, né? Tipo, só aparece ali Scavenge e não explica o que que é. Mas vamos lá, deixa eu abrir aqui para explicar essa habilidade aqui para vocês. Basicamente é o seguinte, é uma habilidade ali de Ravnica de 2012, né? Que, por zero manas, nesse caso, né? Pode ter outros custos, mas nesse caso é zero manas, isso que faz ela ser interessante, eu vou explicar. Tu exila ela do cemitério e coloca um número de marcadores mais um mais um, igual ao poder dessa carta na criatura-alvo. Tu só pode ativar como um feitiço, isso é importante, né? Infelizmente só pode ativar como um feitiço. Mas qual que é a boa? Descartar ela, colocar no cemitério e tu tem um marcador de graça, né? Numa criatura. Ou então, tu pode milar ela com dread, por exemplo, ou sei lá, um, aquele, duas manas, um barra 1, entra no campo, mila as quatro e pega um terreno, né? Esqueci o nome, Satir Wayfinder. Então se tu milar ela incidentalmente, colocar ela no cemitério, tu tem ali uma forma de colocar um marcador mais um mais um numa criatura. Sinceramente, né? É difícil de avaliar essa carta. Porque assim, obviamente que é legal, né? Colocar um marcador de graça, mas é uma carta de baixo impacto, né? E nem sempre tu vai conseguir colocar ela no cemitério tão facilmente. Às vezes tu vai comprar ela e não vai ter como colocar ela no cemitério. Tem vezes que esse marcador mais um mais um não vai fazer tanta diferença na partida, né? Então tem várias questões, né? Tem várias questões. Mas, né? A gente vai estar testando aqui num deck que vai descartar ela e vai poder colocar marcadores nas criaturas. Falando um pouco sobre uma... Um pouco de teoria de Magic, tá? Eu acho que isso é importante de uma maneira geral. Até pra quem joga draft, selado. Ó, prestem atenção no que eu vou falar agora. Marcadores mais um mais um, coisas que vão aumentar o poder e a resistência das criaturas. Esse tipo de situação vai potencializar habilidades relevantes, habilidades estáticas. Então, criaturas que têm voar. Uma criatura que seja 1 barra 1 voar. Essa criatura, ela muda completamente se ela for uma 2 barra 2 voar. Mesma coisa a Life Link. Uma criatura, vamos supor, 2 barra 2 Life Link. Se ela ficar uma 3 barra 3 Life Link, ela muda completamente. Então, por exemplo, por isso que o Calgates, ele é um deck tão bom e sinérgico. Porque o Basilisk, ele dá mais x, mais x pro Sacred Cat, pro Squadron Hawk. Que são criaturas que têm evasão, assim como o Guardian. Então, tenham isso em mente, né? Quando vocês forem buildar, pra quem gosta de montar decks. Quando vocês têm alguma forma ali de aumentar o poder e a resistência, né? Tipo, nesse caso aqui, colocar um marcador. Isso vai ser melhor em criaturas com habilidades, né? Habilidades evasivas, Vigilância, Force Strike, Life Link, voar, etc, etc. E nesse caso aqui, a gente tem o Genge Bruto. Que tem um Imbloqueável ali, pagando uma mana. E tem também o Kitche Imp, que tem voar, né? Então, pra mostrar aqui como que esse mais um, mais um, ele é potencializado nessas duas criaturas especificamente. Claro que nem sempre a gente vai ter acesso a elas. Vai ter vezes que a gente vai colocar numa outra criatura. O que daí é um pouco pior, mas isso é uma lição aí bem ampla do Magic, que eu acho que é importante ser dito e tá sendo aplicado aqui nesse deck especificamente. E qual que é a ideia? A ideia é a gente fazer um deck que vai ter food. Então, a gente tem Cauldron Familiar. Dá pra chamar esse deck de Monoblack Food Madness também, em vez de Monoblack Burn Madness. Talvez seja até mais interessante. Então, o Cauldron Familiar entra no campo, cada oponente perde um de vida, a gente ganha um de vida. E tu pode sacrificar uma comida e volta ele do cemitério pra mesa de graça. Então, a gente pode descartar ou baixar, né? Sacrificar com o Deadly Dispute. O mesmo serve pro Slitter Head. A gente pode também sacrificar o Slitter Head no Deadly Dispute. E se a gente tiver o Lembas na mesa, né? Que entra no campo, faz evidência, depois compra. Ou o Genge Bruto, que também é uma comida, uma criatura do tipo comida. A gente pode voltar o Cauldron do cemitério pra mesa, né? Só que, também, a gente tá usando Madness. Então, tem o Almas of the Vain, que tem Madness. Tem o Kit Imp, que tem Madness. Duas manas... Uma mana, 2 barra 2 ímpeto e voar. Muito bom. O Almas of the Vain. O oponente perde 3, a gente ganha 3. Eu tô colocando o Bump in the Night. Não sei se eu deveria, porque perde um pouco da sinergia do deck, sinceramente. Mas o oponente alvo perde 3 e tem um flashback por 6 manas que a gente pode fazer na Bounciland. Tô usando o Scrapwork Much. Eu considero meio que uma criatura muito boa, porque tu consegue usar mesmo num Monoblack, porque ela custa 2 manas genéricas. E ela tem o Unerf, que é uma mana vermelha e uma qualquer, né? E quando ela entra no campo, tu descarta uma, que pode ser uma com Madness ou um Slitter Head, e compra uma. Mas, claro, né? Nem sempre a gente vai conseguir usar esse Unerf. A gente tem 3 Bounciland, que é meio que free aqui, né? A gente já quer usar a Bounciland no geral, até por causa do Bump in the Night, então a gente usa aqui pro Unerf também. Mesmo num deck Monoblack, ela vai ajudar, porque ela ajuda na mana preta. E também tem o Deadly Dispute, que faz Ficha de Tesouro, que também pode ser uma forma de usar esse Unerf do Scrapwork Much. Então, basicamente é isso. É um deck bastante sinérgico, com bastante engrenagens, testando a carta nova, que pode ser utilizada em outros decks também. Ela é uma planta zumbi, então quem sabe num deck de zumbi, né? Vai saber. Então, tem várias possibilidades. Uma coisa que eu quero falar no sideboard, é que eu acho que eu deveria ter utilizado uma carta que eu não utilizei, que é o Suffocate em Filmes. Porque eu enfrentei Monohead, tá? Spoiler. Enfrentei Monohead. E eu não gosto do Crypt Hats contra Monohead, porque a gente toma dano, tem que ter 4 manas, né? 3 pra baixar e mais uma pra usar, então é meio lento. E o Suffocate em Filmes, a gente não toma dano, é só 3 manas, então não tem que pagar uma mana extra, né? No caso do Crypt Hats. E pode usar no turno do oponente, instantaneamente. Isso é muito bom. Então, eu acho que eu deveria talvez trocar o Choking Sands, por exemplo, por Suffocate em Filmes. Então, essa seria a mudança que eu queria comentar pra vocês, porque o Choking Sands não tá tão... Pode destruir Basilisk Gate e tudo mais, mas não tá tão bem assim, né? No geral, no metagame. Então, né? Essa é uma gameplay pra testar também a carta nova, pode ser utilizada em vários decks. E eu quero dar um recado pra vocês, caso vocês queiram montar esse deck no físico, vou recomendar aqui, nesse caso, nesse vídeo, a Liga Magic, né? Então, a cada 100 reais em compras no Marketplace da Liga Magic, vocês ganham um cupom pra participar de um sorteio de 50 kits de pré-lançamento da próxima edição, que é a edição de... Karlov? Karlov Manor? Como é que é o nome? Ah, meu Deus, peraí. Falei tudo errado, né? Murders at Karlov Manor. Beleza? E vem aqui e coloca... Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Vem aqui e procura a carta que vocês estão precisando. Ó, tá nervoso aqui, ó. Slither Head. É isso? Cabeça deslizante. Daí vem aqui e vem... Ó, uma carta ali, estupidamente barata. Vem aqui numa loja que esteja vendendo pelo menos 4 cópias, pra vocês montarem ali o playset de jogo, né? Poder jogarem com a carta. E vem ali, então, em meu carrinho. E lá embaixo vocês vão colocar o código do canal, que é o código WEBER. Cadastra esse código. E agora, pessoal, a compra de vocês vai ter o valor dobrado no momento de gerar os cupons para a promoção da Liga Magic. Então a chance de vocês serem sorteados vai ser muito maior. Beleza? Vamos ver, então. Vamos ver como é que o deck vai se sair. Vai ser um teste ali, né? É claro que dá pra fazer esse deck de diversas maneiras. Tem muita carta legal que dá pra colocar. Troll. Dá pra pensar de diversas maneiras esse tipo de deck. Mas fica aí, então, a recomendação. Vamos pra gameplay. Espero que vocês gostem. E bora lá. Fala, pessoal. Vamos, então, pra gameplay aqui do Monoblack. Nossa, um terreno só é complicado. Mas eu tenho, tipo, 3 jogadas de turno 1. Que pá, aqui. Vamos ver se vai dar certo. A foda é que se eu comprar coisa com o Madness, eu não tenho como descartar também, né? Mas sei lá. Mana Genge Bruto me parece uma jogada boa pra fazer também. No geral. E o Deadly Spilt também é uma carta boa ali junto com o Lembas e tudo mais. Talvez se eu tivesse duas criaturas fosse um pouquinho melhor também. Mas vamos lá. Quando a gente vai a 19. A foda é que qualquer criatura aqui já força a gente usar o Genge Bruto também, né? Selo de Fogo. É, contra a Monohead eu vou precisar achar esse terreno, tipo, agora. Aí. Caramba, deu bom demais, né? É, não sei se o oponente vai fazer, mas ele deveria fazer esse 2 de dano aqui, né? É, galera. Essa Bounce aqui salvou aqui essa Gameplay. Porque... Eu acho que eu arrisquei meio que demais essa mão, tá? Acho que eu arrisquei meio que... Sem tanta necessidade, sinceramente. Synthesizer. Chama Valdaren, vai baixar o terreno e vai fazer a Valdaren. Beleza. É, eu não vou fazer aqui a habilidade de Genge Bruto. Porque daí pode usar... Como tem esse selo de fogo aqui, eu prefiro não tentar garantir esse dano. Uma coisa muito boa... Nossa, bom draw aqui. Uma coisa muito boa é que o Lembas ganha vida, mas eu vou ter que sacrificar o Lembas, né? Olha, eu acho que eu quero esse pântano. Vamos fazer o Bump in the Night. Uma carta que seria muito boa comprar é o... Cauldron Familiar, né? Se a gente conseguisse comprar, seria ótimo. Vamos passar aqui. Ok, turno 6. Imagino que tenha mais terrenos, né? Eita. Synthesizer. Achou outro Synthesizer. Ah, tô pensando em bloquear aqui esse Valdaren. Se eu puder, né? Porque pode dar o selo de fogo antes de atacar. Pra dar uma reduzida no dano. Sinceramente. Vamos ver o que que vem aqui no Synthesizer. Galvanic. Eita, vai dar o Galvanic no Genge Bruto e vai bater. Se bem que tem Metalcraft, né? Então acho que vale mais a pena talvez dar o Galvanic na minha vida. Vamos ver se o oponente vai deixar a gente fazer essa troca. Que eu acho que... É, vai fazer o selo de fogo ali e vai bater 1. Vou a 14. Complicado, né? Ainda mais considerando o Bushwalker, né? O oponente tá ali com 12 de vida. A gente tá indo a 14. É, se tiver o Bushwalker, ferrou. Bom draw aqui, né? Tipo, é bom em vários sentidos. Primeiro que a gente ganha vida. Agora a gente vai a 16. E segundo que a gente pode fazer o Almas of the Vain. Que a gente vai fazer aqui no passe. Ainda a gente vai ganhar mais 3 de vida. O oponente vai a 7. Tamo indo, né? Tamo tentando. A gente descarta aqui. Compra uma carta também. Pode comprar alguns Burnies. Só não pode ser um turno tipo Q, Dota, Bushwalker. Não tem muito o que fazer, né? Ele começou com Synthesizer. Tenho minhas dúvidas se tem o Bushwalker na mão. Começando com Synthesizer. Mas, né? Pode ser que tenha. Montanha. 4 na mão. Momento da verdade agora. Eita! Tá estourando ali. Tá procurando o Bushwalker. Vamos ver se vai achar. Acho que já tá bem claro que não tem, né? Pode ter comprado agora no draw da Blood Token, mas... Ok, muito bom. Vamos a 12. É bom que tá batendo com tudo. Caso eu compre o Gengi Bruto, né? Vai que... Pode ser interessante também. Uma 12. Tá, beleza. O Gengi Bruto a gente vai ter que pagar a vida. Já não fica tão interessante. Então vamos lá. Vamos descartar aqui. O oponente tem 3 na mão, né? Deve ser alguns Burnies também. Ok. Então vamos pagar. Vamos a 15. O oponente vai a 7. A gente vai comprar uma carta, que é importante também. Comprar um Pântano, tranquilo. Eu acho que aqui provavelmente a gente começa com o Deadly Dispute. Bom draw. Bom draw. O oponente tá com 7. É, eu tenho que achar um... Seria bom aqui achar... Eu acho que eu vou sacrificar o Lembas mesmo. Mas seria bom achar o Cauldron Familiar nesse turno. Ó, vou embaralhar o Lembas de volta no deck. Porque achando o Cauldron Familiar a gente leva o oponente a 6. Ah, beleza. Deixa eu pensar. Tem 3 na mão. É, eu só tenho um descarte, né? Então não dá pra tentar fazer os 2 Alms of the Vain. Eu poderia fazer o Lembas aqui. E daí fazer o Alms of the Vain no passe. Pode ser, né? Se eu achar um Familiar, eu acho que eu baixo também. Vamos ver o que que vem aqui no topo. Scrapwork Much. É interessante porque eu posso fazer o outro descarte aqui, né? Eu acho que eu vou deixar no topo. E vamos passar. É também interessante porque, tipo, potencialmente, se a gente conseguir dar o Unerf... É uma criatura que vai pro cemitério também, né? É, aqui a gente tem que ganhar 3 de vida pra não morrer, né? Basicamente. É bom que a gente comprou uma carta também. Coldota. Ah, meu Deus. Ghost Walker. Montanha. É, a ideia do ímpeto já tá meio que fora de cogitação, né? O que a gente pode, talvez, conseguir é aquela coisa. É o 1 de dano lá que falta pra levar o oponente a 0. Eu vou ganhar essa vida já antes, porque vai que tenha muitos Burners na mão, né? A gente vai tomar 4, 5, 6, 7. Tá indo a 8. É, tipo, 2 Galvânia que aqui já atrapalha a nossa vida. Então, vamos lá. Almas of the Vein. Vamos sacrificar esse tesouro. Vamos comprar uma carta. Espero que seja uma carta boa. Daí aqui a gente vai a 11 depois do ataque, né? Se eu não me engano é isso. Kit é imp. Potencialmente bom. A gente vai a 11, tá? Mas, complicado, né? Olha, pior que esse sacrifício aqui pode ser bom pra gente. Óbvio que vai ter que usar o Bolt agora. A gente vai a 8. E daí o oponente não vai ter nada pra... O oponente não vai ter nada pra... Pra bloquear o kit é imp, né? Se tiver 2 de dano aqui. Preciso de um pântano. É, então... Basicamente... Eu acho que eu faço scrapwork much. Descarto o kit é imp. Ou será que eu descarto o Almas of the Vein? Acho que dá quase na mesma. Não, acho que eu descarto o Almas of the Vein aqui. Ah, não, não, não. Se eu descartar o kit é imp, eu posso achar um pântano e ganhar o jogo, né? Só que se eu descartar o Almas of the Vein, eu posso achar o Caldron e ganhar o jogo. Então, basicamente, é ou o pântano ou o Caldron. Eu acho que vale mais tentar o... Deixa eu ver. É que a diferença é que também, se eu fizer o... Se eu descartar aqui o kit é imp... Se eu achar o pântano é GG, que daí eu faço o Almas of the Vein. Mas se eu descartar o Almas of the Vein, o oponente vai a 1, mas eu tenho o Deadly Dispute para achar o negócio, né? Sei lá, é meio complicado, meio complexa a situação. Tem chance de eu sobreviver aqui. Bom, eu tenho o Lembas também, né? Acho que dá para considerar isso também. Eu vou a 11, tem um Champ Block. Achei um Scrapwork Much, tá? Bom, eu posso tentar... Deixa eu ver aqui o que eu tenho na lista. Eu posso tentar o Bump in the Night ou o Caldron. Ou então... Ou então eu tento ganhar 3 de vida e ganhar o jogo no próximo turno. Só que daí aqui eu vou bloquear. Vamos supor que eu bloqueie aqui. Eu tomo 4, 5, 6, 7, 8. Estou indo a 3. Estou indo a 6 aqui, né? Meio complicado, na real. Eu acho que eu vou dar o Deadly Dispute. No Lembas tentando achar aqui, ó. A foda é que o Lembas embaralha e nem sempre a gente quer achar o Lembas, né? Mas vamos lá. Ah, meu Deus. Ah, GG. Droga, faltou mana aqui. É, aqui faltou uma mana. Se eu tivesse achado um Pântano, eu poderia fazer o Vampire's Kiss e ganhar o jogo. Implamente. Deixa eu ver. É, GG, né? Já. 9, 10. É, GG. É, mas eu acho que valeu a pena arriscar, tá? Ó, o próximo draw eu ganhava. Se fosse Pântano, o Vampire's Kiss eu ganhava também. Tá bom. Vamos lá. Eu acho que eu vou... Acho que eu não tenho nada pra colocar aqui nessa partida. Podia colocar o Crypt Hats. Sei lá, não tô tão afim, não. A fada é que, tipo, é muito difícil de conectar as nossas criaturas muitas vezes, né? Nessa partida. É, realmente uma pena ali, porque... A gente poderia ter tido um pouquinho mais de sorte. Se eu não me engano, acho que eu comprei um Scrapwork Much, né? Então, ter feito do outro jeito não ia adiantar muita coisa também. Escolhi começar. Ok, temos o Cauldron, que já ajuda bastante nos Blocks e tudo mais. Mas eu vou começar de Genji Bruto, né? É o Gobling Guide desse deck. Até porque a gente quer ser agressivo, né? E essa mão tá bem boa, né? Uma carta que não veio ainda é o Slitter Head, né? Até não acho que seja uma carta tão boa nessa partida aqui contra a Monohead, porque por mais que a gente consiga dar o mais um, mais um pra uma das nossas criaturas... Tem o Bolt ali facilmente pra matar elas, né? Então... Ela não ajuda tanto, não. Montanha. Vai fazer um... Voldaren, tá? A Voldaren já nos atrapalha. Lembra-se. Mas aqui a gente vai fazer o Vampire Esquiz, eu acho. Já tem o Pântano, então não tem uma necessidade tão grande de achar um terreno pro Lembas. Passar o turno. Vai fazer um cooldown. Colota. Aí tá. Parecendo o jogo passado, né? O Shulwalker. Ok. Ih, travou em terreno. Ah, daí vai facilitar a nossa vida, né? Daí já facilitou bem a nossa vida. Ok, mais uma forma de descartar, mas aqui a gente vai fazer o Lembas e o Cauldron. Daí o Cauldron a gente pode atacar tranquilamente, né? Vamos ver o que vem aqui primeiro. Eu acho que o Vampire Esquiz parece uma carta boa nessa partida, mais pelo ganho de vida do que a necessidade de colocar mais Blood Token, porque a gente já tá com bastante Blood Token, né? Então, a questão do descarte não é tão interessante. Mas, definitivamente, sabe o que esse deck poderia usar? Acabei de parar pra pensar numa coisa. Aquele Vampiro que quando a gente perde 4, a gente ganha 4 de vida, né? Poderia ser uma. Pior que tem muita opção de... Tem muita opção que esse deck proporciona, né? Pra... Pra ser utilizada. É que daí iria pra uma outra linha, né? Não sei como é que seria exatamente. Tá, fez o cooldown. Achou o Synthesizer. Será que vai baixar mesmo sem ter a... Possibilidade de usar a mana? É, eu fico bastante confortável tendo o Caldron Familiar na mesa, pelo menos. É, fez o Synthesizer mesmo que não... A menos que tenha Pétala, né? É, mas é que vai perder aqui. Já perdeu duas cartas aqui no Synthesizer. Então, isso é bom. Não acho que vai atacar. Beleza, vamos lá, então. Pântano. Pântano é ótimo, porque a gente consegue... Eu acho que, na real, a gente tendo comprado esse Pântano, não dá pra começar com o Alms of the Vain aqui. Que daí eu faço... Quando a gente vai a 13, a gente compra uma. A gente faz o Vampire's Kiss. É mais um descarte. Eu preciso achar as cartas com Madinus, apesar de que já foi uma delas, né? Mas eu preciso achar mais cartas com Madinus aqui, se possível. E aqui a gente vai passar. Eu poderia ter batido com o Jeje Bruto, talvez. Mas eu acho que aqui a gente vai passar. Estamos com 27 de vida, né? Com o Bushwalker. Está com toda a cara de Bushwalker, né? Beleza. É, mas a gente está com 27 de vida. Repetindo aí a informação, né? E é bom que a gente ir bloqueando com o... Eu nem sei se eu bloqueio com... Deixa eu pensar. Eu posso bloquear só com o Cauldron. Eu acho que eu estou tão bem de vida. Eu só não posso dar F6, né? Eu acho que eu estou tão bem de vida. Eu vou tomar 8, vou a 19. A menos que tenha outro Bushwalker. Eu acho que a gente vai estar muito bem. Daí o que eu vou fazer, ó? Aqui vai morrer o Cauldron. Daí a gente sacrifica o Lembas. E já pode bater com o Cauldron. E aqui, quando a gente perde 1, vai a 10. E a gente vai a 20. Muito bom. Muito bom mesmo. A gente já não tem mana vermelha para fazer uma jogada, mas eu poderia também descartar o Scrapwork. E fazer já batendo com o ímpeto, né? Slytherhead. Tá, beleza. Eu acho que dá para ser aqui. Já colocar o Scrapwork na mesa. Vamos descartar o Slytherhead. Comprar uma. Muito bom que veio a carta, né? Coisa boa demais. Nossa, olha as engrenagens funcionando. Olha as engrenagens funcionando. Vamos comprar uma. Não baixei terreno nesse turno ainda. Outro kit é ímpio. Tá, vamos fazer o Slytherhead. Eu acho que vai ser no Gengi Bruto. Que daí a gente meio que divide, né? Porque o oponente vai ter que ter removal para o kitchen imp e para o Gengi Bruto. E eu acho que eu vou bater com o Cauldron. Não, acho que dá para deixar o Cauldron para bloco também. Porque... Bloqueia muito bem ali, né? As criaturas do oponente. Então vai S6. Eu poderia deixar a S5 também. Mas aqui eu acho que é bom ter alguma medida defensiva também. Até porque a gente está bem de ataque, né? E colocar o Cauldron no cemitério seria muito bom. A gente consegue jogar em volta da Relíquia, tá? Com o efeito do Cauldron muitas vezes. Acho que aqui vai passar. Ou vai... O que vai fazer? Passou, ó. O oponente já está meio que de mãos atadas aqui nesse jogo. Muito também por ter travado em um terreno, né? Ok, muito bom. Cara, eu estou gostando muito que a engrenagem do Madness funcionou aqui nesse jogo. Eu acho que tem potencial, sabe? Ah, beleza. O oponente já viu que já não tinha mais saída. E a gente ainda tinha o Almas of the Vain, né? Para ganhar vida e o oponente perder vida. Ah, galera, assim... Eu sei que tem o Crypt Hats, mas eu até não expliquei isso no site passado. Mas eu acho que o Crypt Hats é mais contra, tipo, um Elfos, um Barreiras... Algo assim, sabe? Um Monoblufadas... Porque tomar dano, eu acho meio lento o Crypt Hats no geral também, sabe? Nessa partida. Eu vou equipar, essa mão está boa. Se começar de mana, criatura, eu não vou poder fazer o Gengi Bruto, né? Que é uma jogada que eu fiz nos três jogos. Então eu vou ter que fazer o Cauldron. Eita, aqui é complicado que pode... Aqui é complicado porque pode... Bater com... Ameaçar no próximo turno. Mas enfim, né? Então vamos lá. É, outra carta que, tipo, o oponente não trouxe, mas que é uma carta boa contra a gente, é o End of the Festivities. E até o Slitter Blade é interessante porque é uma forma de colocar marcador, né? Numa criatura. E será que vai... Ah, vai fazer um cooldown aqui, droga. É. Seria muito bom se o oponente só estourasse o implement, né? Não tivesse o Kuldota, mas tem. Então já ferra bastante aqui o nosso Gengi Bruto e tudo. E o Crypt Hats seria interessante, né? Cara, esse que é foda. Acho que eu devia ter trazido, talvez. Eu acho que eu poderia ter Sufokit em filmes no deck. Eu acho que seria um pouco mais rápido. Seria um pouquinho mais interessante de se ter. Não tem nada pra descartar, meio que de graça. Tipo um Slitter Blade, por exemplo. Eu acho que eu faço Lembas aqui. Vamos ver o que que vem. Evidência, depois compra uma. Deadly Dispute. Eu acho que é interessante o Deadly Dispute. Vamos comprar e vamos passar. É bom que a gente garante o bloc, né? Tipo, é um bloc assim... Mesmo que tenha removal, a gente pode sacrificar o Lembas e bloquear, né? Então é um bloc garantido. Foda que é um turno de Bushwalker também, potencialmente. Ela vai poder ou fazer um Kuldota. Ou... Pior que eu tô um pouco arrependido de não ter colocado Crypt Hats, pelo menos, nesse G3 aqui. Porque se fizer um Kuldota... Já viu, né? Vamos lá. A gente vai tomar 3, vai a 14. A gente tá bem numa medida defensiva aqui, né? Mas o Kuldron, se eu tivesse achado no G1, eu ganhava também, né? Montanha. Vou baixar outra criatura. Beleza. Essas criaturas são chatas demais. Kuldota? Ah, tinha Lightning. Ok, tem uma na mão. É, talvez o Crypt Hats teria sido melhor que o Bump in the Night, né? Parando pra pensar aqui. É que é meio que inocência achar que a gente vai conseguir agrar o Monohead. Então... Foi mal aí da minha parte. Tem uma na mão ali. Tem a Blood Token que pode sacrificar o... Pro... Pro... Blast Runner. Infelizmente, eu não tenho nada com Madness nesse jogo. Eu acho que eu vou fazer o Gengi Bruto. E vou passar com o Bump... Com o Deadly Dispute. No Kuldron. Tem duas na mão. É, se tiver um Bushwalker aqui, ferrou, né? É, e tipo assim, mesmo que eu tivesse Crypt Hats... Eu vou tomar bastante dano aqui, né? Antes mesmo do Crypt Hats entrar, né? Mas sei lá, poderia ser interessante mesmo. Até porque a gente ganha bastante vida, né? No geral. Não nesse jogo, né? Mas no geral a gente ganha bastante vida. Duas manas. Acho que aqui é um Bushwalker, né? É, GG. A gente não segura o Bushwalker, não, infelizmente. E ainda pode fazer ali. Momento The Office. Caramba. Momento The Office, né? Tipo, caramba, o que que tá acontecendo? Quando a gente passa o bloco... É, atrapalha a gameplay, né? Porque, tipo, mesmo a gente morrendo, a gameplay já fica mais representativa, mas... Vamos lá. Acho que ainda o oponente tá muito na frente, né? É. Sacanagem. É, galera, não sei o que que eu faço. Eu ia perder o jogo ali, mas... Quando a gente deu o misclick ali... Eu ia comprar o... Eu ia comprar o que ganha 2 de vida. Nesse próximo turno. Eu ia baixar, tipo, um gen de bruto e ia ganhar vida com um gen de bruto. Eu não sei se a gente tancava, não. Acho que não tancava. Mas... Ah, eu não sei se eu quero gravar outra gameplay. Eu acho que... É, claro, a gente pegou um deck bem do meta, assim, né? O que dificulta ali um pouco. Né? Tipo, esse é um deck meio rogue. Mas... Não sei se exatamente é desse jeito. Talvez mudando algumas cartas o deck... Pode performar um pouco melhor. Mas... Fica aí a gameplay, né? A gente ia perder ali o jogo, mas também a gente ia sobreviver ali mais um pouquinho de tempo. Talvez se o oponente não tivesse Bushwalker, a gente segurava bem mais o jogo, né? Talvez ali a questão do Crypt Hats. Talvez a questão... Uma carta que dá pra usar também é, tipo... Spinning Darkness, talvez, no Sad Board contra Monohead. Dá pra colocar Sufocating Filmes. Eu até gosto mais do Sufocating Filmes, porque... Por mais que não mate as criaturas 1 barra 2, mas a gente não toma dano, custa uma mana menos, né? Porque o Crypt Hats tem que baixar e tem que pagar uma ainda e a gente toma um de dano. E se quiser dar 2, a gente tem que pagar 2 de vida e tem que ter 5 manas, né? Então talvez um Sufocating Filmes seja uma opção ali pro Sad Board. Essa Choking Sands, por exemplo, tá meio avulsa aqui. Daria pra ser um... Daria pra ser aqui no lugar do Choking Sands um 3 Sufocating Filmes pra melhorar essa match especificamente. Em questão de ganho de vida, eu não sei se tem na cor preta muitos ganhos de vida além desses. Eu não sei se eu quero o Candy Trail, porque, tipo, eu não quero sacrificar pro Caldron Familiar basicamente nunca. Então o Lembas eu até acho interessante, porque eu não tenho problema em sacrificar o Lembas pro Caldron Familiar. Por mais que a gente vai ganhar 3 de vida, né? A gente vai ganhar 1 do Caldron. Então eu acho que é de boa sacrificar o Lembas, mas... Acho que é isso, galera. Acho que é isso. Eu também não quero sacrificar o Candy Trail pro Deadly Dispute, né? Então, infelizmente ali o oponente deu o misclick ali, mas... Deu pra ter uma noção ali de como que o G3 daquela partida ia. Tinha a perder, mas tem mudanças de sideboard que podem fazer a diferença. Essa questão do Madness nesse deck é meio complicada, porque, tipo, a gente só tem algumas cartas com Madness, né? Então, meio que talvez colocar mais alguma coisa de cemitério, apesar de que a gente tem o Slitter Head, Scrapwork Much. Talvez colocar ali aquele Gargantua, né? Possa ser uma opção. Mas de qualquer maneira, é isso. Espero que vocês tenham gostado da gameplay com Monoblack Burn e Madness. Grande abraço, até a próxima e... Falou!